Só em uma reportagem é que vai deixá-lo no canto da imagem. É a reportagem do incêndio. Mas aí vai ver por esse botão. É a regra desse botão. Esse botão agora... Agora tá a dar... Tá a dar aqui na televisão, tá a ver? Mas na hora que o repórter estiver a falar, vai dar...